A história dos samurais, ao longo dos anos, o nome de Miyamoto Musashi se destaca como um duelista invicto, estrategista estimado e um filósofo incrível. Sua sabedoria possui uma inteligência atemporal. Uma de suas primeiras obras, o livro dos Cinco Anéis, vai além do escopo das artes marciais. Ele serve como um guia abrangente para a estratégia e contém princípios que se aplicam às batalhas que enfrentamos na vida cotidiana. Dominar a própria vida pode parecer desafiador em meio à agitação do nosso mundo moderno, mas os ensinamentos de Musashi oferecem um mapa duradouro para navegar pelas complexidades da vida e conquistar a vitória. Hoje, buscamos descobrir cinco lições cruciais deste texto monumental que nos orientam a alcançar a maestria sobre nossas próprias vidas. Antes de prosseguir, não se esqueça de curtir o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Nos comentários, você encontrará uma seleção de livros especialmente recomendados, prontos para despertar o seu interesse. Aproveite para explorar e enriquecer ainda mais a sua jornada. Apreciamos a sua companhia. Lição 1 Domine todas as artes Musashi destaca um princípio essencial, a necessidade de se familiarizar com todas as artes. Isso não se trata apenas de se aventurar na pintura ou na música, mas sim de compreender e apreciar várias formas de criatividade e inovação. Sua afirmação que diz Não há nada fora de si mesmo que possa torná-lo melhor, mais forte, mais rico, mais rápido ou mais inteligente. Tudo está dentro, tudo existe dentro. Não busque em outro lugar a sua melhoria. Essa frase é um chamado convincente para tirarmos conhecimento de dentro e ao nosso redor. No livro dos Cinco Anéis, ele nos incentiva a explorar todas as artes e ciências, pois essa perspectiva ampla da vida abre as portas para um crescimento e sabedoria. Pense no lendário Steve Jobs, cujo interesse pela caligrafia não contribuiu diretamente para seu trabalho como pioneiro da tecnologia. No entanto, a apreciação por essa forma de arte encontrou seu caminho no design inovador dos computadores da Apple. A fusão de tecnologia e estética revolucionou o mundo digital desde então. Lição 2 Conhecer as formas de todas as profissões Partindo da ênfase da lições anterior em abraçar todas as artes, Musashi expande esse princípio para o âmbito profissional na máxima, conheça as formas de todas as profissões. Isso não se trata apenas de curiosidade profissional, mas do respeito por todas as formas de trabalho, compreendendo sua essência e aprendendo com elas. Em seu livro, ele ensina que dominar a virtude da espada longa é e como governar o mundo e a si mesmo. O princípio é usar a estratégia da espada longa. Se alguém dominar essa estratégia, poderá vencer 10 pessoas. Se uma pessoa pode vencer 10, então 100 podem vencer 1000 e 1000 podem vencer 10.000. Isso não significa literalmente pegar uma espada e lutar. Musashi está dizendo que entender uma coisa profundamente permite aplicar esse entendimento a muitas outras coisas. Esse princípio pode ser estendido para compreender as estratégias fundamentais, habilidades e filosofias de várias profissões. Considere um paralelo moderno. Elon Musk Ele lidera empresas que atuam em uma ampla gama de setores, como carros elétricos, exploração espacial, energia solar e inteligência artificial. O que o torna bem-sucedido em todos esses campos é sua compreensão profunda dos princípios fundamentais de cada um e sua habilidade em aplicá-los de forma eficaz. Portanto, quer você seja um empreendedor, cientista, professor ou estudante, essa filosofia se aplica a você. Esforce-se para compreender e apreciar a essência de todas as profissões. Ao fazer isso, você descobrirá paralelos surpreendentes e princípios universais que podem aprimorar sua vida pessoal e profissional. Lição 3 Cultivar intuição e compreensão em tudo Em nossa terceira lição de Musashi, ele nos aconselha a desenvolver julgamento intuitivo e compreensão para tudo. Seu princípio orientador pode inicialmente parecer abstrato, mas sua essência está em aprimorar nosso senso de intuição e consciência. Musashi escreveu, percebo que não pode ser visto com os olhos. Aqui, ele nos instiga a ir além do óbvio, a acessar nossa intuição inata para perceber e entender o mundo ao nosso redor. Nossa intuição é como uma bússola interna que nos guia quando o caminho à frente não está claro. Mas, para ouvir essa voz interna sutil, precisamos cultivar uma consciência aguçada e uma mente tranquila. Considere um momento em sua vida em que teve um pressentimento sobre algo. Talvez fosse uma oferta de emprego que parecia perfeita no papel, mas algo dentro de você hesitou, ou um relacionamento que parecia ideal, mas um sentimento sussurrava que algo não estava certo. E isso é sua intuição. Ao cultivar essa habilidade, você pode navegar pela vida e tomar decisões com um profundo entendimento e julgamento. Uma forma de desenvolver essa intuição é por meio de práticas de atenção plena, como a meditação. Ao acalmar a mente, permitimos que nossa voz intuitiva surja. Também podemos desenvolver nossa intuição praticando conscientemente confiar em nossos sentimentos e impressões iniciais, e estando abertos às informações que nossas sensações físicas podem fornecer. Os ensinamentos de Musashi nos dizem que, ao cultivarmos um julgamento intuitivo e compreensão, podemos dominar a arte de viver. Sua intuição é uma ferramenta poderosa para navegar pelos desafios e incertezas da vida, nos capacitando a tomar decisões alinhadas com nossas verdades mais profundas. Lição 4 O segredo está na prática constante Miyamoto Musashi, um samurai de grande coragem, via as dificuldades da vida como oportunidades de crescimento. Seu conselho, sobre a prática constante, nos encoraja a sempre buscar melhorar a nós mesmos e enfrentar nossas próprias limitações. Em seu conhecido livro, Musashi revela os segredos para dominarmos a nós mesmos. As batalhas das quais ele fala não são com inimigos externos, mas sim com nossos inimigos internos, coisas como preguiça, ignorância e falta de ação. Quando ele diz não faça nada que não tenha utilidade, ele nos incentiva a focar no que é importante em nossas vidas e a nos dedicarmos a tarefas que têm valor real. Em nosso mundo de hoje, com todas as suas distrações, as palavras sábias de Musashi nos ajudam a encontrar o caminho certo. Trabalhe consistentemente para aprimorar suas habilidades e veja o feedback construtivo como uma oportunidade para crescer. As palavras sábias de Musashi, pense pouco de si mesmo e profundamente no mundo, nos lembram de manter a humildade, continuar aprendendo e nunca deixar o desejo de aprender e compreender o mundo desaparecer. Encare sua vida como um campo de treinamento para o aprimoramento pessoal. Cada momento oferece uma oportunidade para crescer e se tornar melhor. Quanto mais você se envolver em diferentes áreas e campos, mais ampliará sua visão. Não é apenas sobre juntar informações, mas também nutrir a criatividade e o pensamento inovador. Para aprender e crescer com cada arte, comece com a curiosidade. Mantenha-se curioso, mergulhe em diferentes campos, abrace diferentes experiências. Cada nova visão, cada perspectiva diferente que você adquire, adiciona mais um traço à obra-prima de uma vida satisfatória que você está pintando. Lição 5 – Reconhecer a diferença entre o que se ganha e o que se perde nas questões terrenas Continuando nosso percurso pelas lições de Musashi, chegamos à próxima e profunda lição. Reconhecer a diferença entre o que se ganha e o que se perde nas questões terrenas. Isso pode parecer ser apenas sobre finanças ou riqueza material, mas essa interpretação seria simplista demais para um homem tão complexo quanto Musashi. Seu foco era uma visão mais ampla, compreendendo as implicações de nossas ações, decisões e apegos, e o reconhecimento do que realmente importa. Musashi disse, estratégia é a arte de ver o que é invisível aos olhos. Aplicando esse princípio aos assuntos mundanos, aprendemos a ver as decisões de nossa vida por diferentes perspectivas, aproximando para os detalhes e afastando para o contexto maior. Vamos pegar uma decisão tão simples quanto comprar um novo telefone mesmo não precisando. À primeira vista, é mais um aparelho reluzente com todos os recursos mais recentes. Mas uma observação mais atenta pode revelar a verdadeira perda, o dinheiro gasto que poderia ter sido poupado ou investido. Através da lente de Musashi, cada decisão se torna uma oportunidade para ponderar ganhos e perdas além do material e considerar o impacto em nossas vidas. Ou considere uma decisão de carreira, aceitar um emprego bem remunerado pode parecer um ganho, mas e se isso custar sua paz de espírito ou tempo com a família? Seria realmente um ganho? Aplicando a sabedoria de Musashi, desenvolvemos discernimento e podemos navegar pelas escolhas da vida com maior sabedoria e clareza, reconhecendo que cada decisão tem múltiplos caminhos e consequências, tanto imediatas quanto a longo prazo. À medida que encerramos nossa exploração da sabedoria de Miyamoto Musashi, é evidente que seus ensinamentos, embora sejam de séculos atrás, ainda têm grande relevância e promessa para aqueles em busca do domínio da vida. Cada uma dessas lições do livro dos Cinco Anéis nos apresenta um mapa para maestria pessoal e realização. Os ensinamentos de Musashi não são apenas sobre se tornar um melhor guerreiro, mas uma pessoa melhor, levando uma vida repleta de sabedoria, compreensão e iluminação. Adote esses princípios em sua vida diária. Aplique as lições extraídas da sabedoria de Musashi em seus empreendimentos pessoais e profissionais. Ao fazer isso, lembre-se de suas palavras, não faça nada que não tenha utilidade, e que este seja seu princípio orientador enquanto embarque em sua jornada em direção ao autodomínio. Afinal, o verdadeiro caminho do guerreiro é o caminho para o autodomínio.